Esse vídeo é patrocinado pela 1XBet, uma das caixas de aposta mais conhecidas do Brasil que tem cooperação até com o Liverpool e Barcelona. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e este é o mais confiável do Brasil. Mas não é só em esportes não, tá pessoal? Tem o Esportes também, Campeonato do Brasil, Liga dos Campeões, Braseirão, Libertadores e várias outras ligas também disponíveis na 1XBet. Então já faça o seu cadastro que é bem simples no site e faça o seu depósito, pessoal. E usando o meu código promocional que é este que está aparecendo aí pra vocês, vocês vão ter o dobro do seu depósito. Ou seja, se você depositar 50 reais usando o meu código, você terá 100 reais. É isso mesmo, você não ouviu errado, tá? Conseguindo até um bônus de até 300 dólares, pessoal. Então não perca tempo e já clica no primeiro link aqui embaixo na descrição. E aí, galera suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox aqui no canal pra vocês. E hoje, pessoal, eu lhes trago uma review tanto na Série A e tanto na Série B do Brasileiro, através da nova atualização de julho do FLPET. A atualização 3.0. Uma atualização paga, fechou? Mas antes de falar sobre e muito mais, pessoal, já vai deixando o seu gostei aqui abaixo pra ajudar, que é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado ative o sininho das notificações. Assim, quando lançar mais atualizações pra vocês, o YouTube sempre vai te notificar. Fechou? Agora, bora lá pro vídeo de hoje. Rapaziada, é o seguinte. Antes da gente ir pro assunto dessa atualização, eu só queria avisar a vocês mais uma vez que a gente é parceiro da One XBet, certo? Uma das cais de aposta mais confiável do Brasil. É isso mesmo. Então, faça seu cadastro pelo meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição. E usando o meu código promocional, que está aparecendo aí pra vocês, usando o meu código no seu primeiro depósito, pessoal, o seu valor irá dobrar. É isso mesmo. Ou seja, dando um exemplo aqui pra vocês. Você colocando R$50, ele vai virar R$100. É isso mesmo, pessoal. Isso usando o meu código, tá? Então, rolando aí o Brasileirão, a reta final da Copa do Brasil, Libertadores. Então, cara, já garante aí uma grana altíssima pela One XBet, tá? Os links vão estar aqui embaixo na descrição. Faça aquela aposta segura, fechou? Que é importante, tá bom? Então, é isso, rapaziada. Mais uma nova atualização aí do FLPet. Certo? Se você quiser adquirir essa versão, eu vou deixar os contatos aqui embaixo na descrição, beleza, pessoal? Tem o WhatsApp, tem o Instagram e também o Facebook, tá? No último vídeo aqui no canal, foi a minha review completa desse patch, certo? Eu mostro a maioria das transferências novas, as faces dos jogadores, uniformes, estádios, faço gameplay e muito mais, certo? Então, é só conferir que tá bem legal o vídeo, beleza? É o último vídeo aqui no canal, é o último vídeo postado aqui no canal, então é bem simples, é facinho pra você achar, certo? E eu gravando esse vídeo aqui pra vocês, cara, por incrível que pareça, teve mais transferências anunciadas oficialmente, velho, é isso mesmo. Então, o mercado da bola não para e não vai parar por bastante tempo, né? Até a janela de transferência fechar, né, pessoal? Então, tipo assim, o Rafinha foi anunciado oficialmente no Barcelona, Colibali no Chelsea, Sterling no Chelsea também, mano, e mais outros que vão ser anunciados em breve. Ou seja, o pessoal vai ter bastante atualizações aí pra gente, tá ligado? Pra deixar mais atual pra gente jogar, mais redondinho, né, que eles vão deixar pra gente. E outra coisa também, galera, que vocês têm que colocar na caixola, como que a janela de transferência está aberta no momento, pessoal, está rolando muita coisa, muita transferência, os pets de graça vão dar uma pausa, né, isso é normal, beleza, pessoal? Então, não se desespere, não fique desesperado, fechou, pessoal? Porque quando, aí sim, quando fechar a janela de transferência, aí sim já podemos esperar os pets gratuitos, beleza? E tanto o FL e o Onfire, pessoal, tem que demorar um pouquinho mesmo, né, pra trazer pra gente. Eles não podem lançar em desesperar, lançar por lançar, não, pessoal, eles têm que ter um tempinho, porque quando eles entregar o pet pra gente, eles vão entregar um pet final muito foda, tá ligado, pessoal? Então, a gente não pode ficar cobrando, não, não, calma, que eles vão lançar, né, eu postei a minha review, né, ontem, e muita gente ficou no maior desespero, ah, Nero, cadê o pet, cadê a atualização de graça? Eu só recebo isso, cara, tá ligado tanto no meu Instagram. A gente tem que esperar, pessoal, eu falei agora, ah, eu falei agora, da janela de transferência, né, então a gente tem que esperar, rapaziada, pelo amor de Deus, eu sei que muita gente fica ansioso, né, pessoal, mas é isso, né, eu sei que é difícil esperar, tá ligado, porém acontece, né, pessoal, e é pro nosso bem, né, mano, porque, igual eu falei, vai entregar um pet final foda pra gente jogar, muito atualizado, tá ligado, placares novos, mano, aquela coisa linda, então vamos esperar, né, até lá a gente vai ter atualizações pagas, né, pessoal, que tem também uma qualidade impecável, porém, como o pessoal aqui no canal, às vezes, espera um pet de graça, e não quer esperar, né, de fato, né, pessoal, então não precisa me cobrar, rapaziada, eu sempre trago pra vocês uma atualização de graça, isso há muitos anos, pessoal, até aqui o meu canal, aqui já fazia em 6, 7 anos de pesa, calma que eu vou trazer, rapaziada, então, é isso, fechou, esperem, beleza, esse áudio aqui vai ser duplicado nas duas reviews, tá, na série A e B, eu falei, pra gente não tem uma série B totalmente dedicada, né, pessoal, com todos os times, eu tenho que avisar vocês, porque, né, vai que tem uma pessoa que é nova aqui no canal e não sabe, né, então, tá aí, não tem uma série B, né, como todos os times, certinho, igual que tem o On Fire, né, o On Fire e também o The Joker, que vai vir em breve com a série B, e eu vou trazer pra vocês, beleza, porém, os times da série B estão jogáveis na Liga Libertadores do Game, certo, estão lá, também, né, com uniformes, elencos, faces reais e muito mais igual a série A, porém, os times da série B estão em outra liga, obviamente, né, separada, fechou? Então, é isso, certo, acho que eu não tenho nada pra falar mais, eu não vou encher mais linguiça, beleza, porque o intuito aqui é só pra mostrar os times brasileiros, tá, vamos apesar de trocar um pouquinho de ideia e é isso, fique até o final pra ver se o seu time está bem atualizado ou não, né, e qualquer coisa, se tiver alguma coisa errada, reporte aqui nos comentários que passarei aí para os criadores, beleza? Então, beleza, cara, se você curtiu esse vídeo aqui, se você curtiu mais uma review aqui no nosso canal, não esqueça o seu gostei pra ajudar, se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo, do lado, ativem o sininho das notificações, assim, quando lança mais atualizações pra vocês, o YouTube sempre vai te avisar, fechou? E comente o que você achou, né, o que você achou do vídeo, né, o que você achou do patch, coloca no comentário que eu quero saber, beleza? Então, é isso, fique com Deus, até a próxima e fui! É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau, tchau! E aí 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 E aí